E aí pessoal, beleza? Aqui nós estamos já na Via Anchieta. É uma avenida, mas já é a Via Anchieta. E logo à frente, aí vamos entrar na rodovia mesmo, sentido abaixada. Após aquela passarela lá, nós já entramos na rodovia mesmo. Aqui é a via, mas lá já é a rodovia. Sentido abaixada. Aqui nós vamos passando do lado do Grande ABC. Temos São Caetano do Sul aqui do lado direito. Santo André do lado esquerdo. Tem Diadema do lado direito também. São Bernardo. Esse aqui, nós estamos lá. Santos, São Caetano, Santo André. Nós vamos pegar aqui a Via Expressa. Andar um pouco mais rápido. Lá na frente, nós entramos para a Via Local. Assim que você entra na rodovia Anchieta, aí tem o posto da Polícia Rodoviária Federal. Na Expressa, geralmente eles estão aqui com esse escone. Aqui já estamos na Via Anchieta. E muitas empresas aqui, as mais da rodovia Anchieta, como a Bombril, a Mercedes-Benz, a Volkswagen. E várias multinacional. E aí, vamos lá. Aqui a gente vai passar do lado da Mercedes-Benz e da Volkswagen. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Aqui do lado aqui já está a Bombril, que é uma fábrica Da Bombril aqui, logo depois nós vamos ter a E6 A sequência da Bombril aqui, que essa parte é toda azul Da Bombril, aí já é a Mercedes, a Mercedes não vai dar para ver Legal que ela fica já descendo sentido Piraporinha E a Anchieta continuando aí, sentido litoral Essa parte de baixo aí já é a fábrica da Mercedes Benz Vai dar os anúncios aí, ó Lá da parte da Avenida de Baixo é bem legal para ver a fábrica Daqui não dá para ver legal porque tem essas árvores e tudo mais aí Lá embaixo a gente dá continuidade aí, pessoal Valeu!